Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, mesmo se não estiver. Lembre-se que é só uma fase que tudo ficará bem. Tire aprendizado de tudo. Você sonhou com a cor rosa e quer saber o significado. Então, a cor rosa, ela representa felicidade, alegria, romance, amor. Mas como foi o teu sonho? Por que esse significado mostra que pode ser uma tendência à alegria, a bons momentos, aos bons sentimentos? Os números da sorte é sempre no final do vídeo. Se inscreve no canal, dê aquele seu joinha e continue assistindo o vídeo para saber como foi o seu sonho, o significado de como é o teu sonho. Se você sonhou com a cor rosa, é positividade, é prosperidade, é amor, é oportunidade. Se você sonhou com o vestido rosa, significa que você vai ter posições extremas que você vai se colocar. É algo relacionado com todos ao seu redor. Você vai mostrar que realmente é capaz de dar passos adiante à existência mais completa. É algo leve, é algo que você conduz. Os problemas têm de ser menores porque você sabe superar, você tem sabedoria. E aí é isso que quer dizer, que você sabe fazer para ter sucesso. Então, faça as suas coisas do jeito que você quer, com leveza, que o sucesso virá. Sonhar com cabelo rosa. Você sonhou com cabelo rosa. Significa que você vai se relacionar com algo na vida de algo muito ousado. Há boas maneiras, há boas coisas que vão chegar com melhores resultados para você no mundo. Você vai ser ousada, você vai ter coragem. Vai ser alguém mais poderoso, poderoso. O seu sonho vai colocar a linha do que você deseja. Sucesso, coragem. Vai enfrentar e quebrar barreiras. Sonhar com carro rosa. Você vai ter algo na sua área que fará algo muito boa. As apostas altas que você queria, as chances. Então, vai ser bem sucedido. Daquilo que você tanto queria, você vai conseguir. Tenho orgulho disso. Tenho orgulho de você. Sonhar com maquiagem rosa. Maquiagem rosa demonstra autoestima. Felicidade está por vir. Boas escolhas. Fases de conquistas. Cenário de que você vai ter coisas boas logo chegando na tua vida. Sonhar com casa cor-de-rosa. Casa cor-de-rosa significa momentos bons nas carreiras. Intensidade. Momentos bons. Alegrias. Mudanças. Principalmente no campo profissional. Sucesso. Sonhar com blusa rosa significa autoridade. Coisas boas chegando para você. Alguém que te espera. Orgulho. Felicidade. Coisas vai evoluir. Sonhar com o rosa significa aquela rosa pink, sabe? Você vai ter a situação que vai se adaptar. Mostrará coisas boas, similar ao mundo. Possibilidades diferentes. Presentes no seu dia a dia. Coisas que vão se tornar felicidade. Seu sonho vai se... Você vai conseguir enxergar algo na sua frente e vai se evoluir. Sonhar com papel cor-de-rosa. Papel cor-de-rosa significa personalidade. Há um charme especial em você. Conquista as pessoas. Você sabe, né? Você tem um dom especial de conquistar. Você tem o seu redor. Cativar. Você tem o charme de conseguir aquilo que você tanto quer. Sonhar com o chinelo rosa. Humildade. Você tem o papel de se reconhecer das pessoas. Não precisa se diminuir. As pessoas têm a tendência de te ver como uma pessoa que conquista. Uma pessoa que tem humildade. Uma pessoa que as pessoas podem seguir, acreditar. É razão sólida. Então, preserve isso. Vai na sua direção, aquilo que você quer. Sonhar com o rio cor-de-rosa significa que você tem poder. Desenvolvimento pessoal. Você é capaz de lidar com tudo o que você quer. É o poder que está nas suas mãos. Então, vá atrás das suas possibilidades. E consiga aquilo que você tanto quer. Sonhar com flores rosas. Flores rosas significa gratidão. Que você é uma pessoa forte. Que você consegue crescer. É gratidão para aquilo que você tem. E gratidão pelas pessoas que estenderam as mãos para você. E te ajudou. E o universo está aí para te mostrar o seu caráter. E saber que você é uma pessoa poderosa. Que consegue fazer sua trajetória de conquistas. Sonhar com o rosa. É um bom presságio, sim. É um presságio porque coisas boas vão chegar no teu caminho. Alegrias, momentos positivos. Em todas as áreas. É amor chegando. É felicidade. Então, se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Dê aquele seu joinha. E os números da sorte. É 24 e 32. É a milhar, né? E o número da sorte é. 9, 25, 32, 42, 60, 01. Se gostou do vídeo. É só se inscrever no canal. E dê aquele seu joinha. Obrigada e até o próximo vídeo. Valeu. E dê aquele seu joinha.